Tudo bem? Hoje nós estamos aqui pra fazer um react meio diferente Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu gravei alguns conteúdos lá pra minha outra rede E eu achei interessante comentar sobre vários aspectos por aqui É o seguinte, eu perguntei pra alguns gringos, amigos meus O que eles achavam sobre o Brasil, o que eles sabiam do Brasil e tudo mais E postei nas minhas redes sociais Só que o vídeo ficou com mais de um minuto e aí não dava pra eu postar aqui E aí eu postei na outra rede e pedi pro pessoal deixar outras perguntas pra eu gravar outro vídeo Que na verdade acabaram rendendo vários outros vídeos E é isso que a gente vai ver aqui hoje As perguntas que foram feitas, como eles reagiram, o que eles falaram E vamos ver como isso vai ser útil pra gente E claro né, se você já não deixou o seu like, clica aí, deixa o seu joinha Também se inscreva no canal se você é novo por aqui E ative o sino de notificações pra você receber todas as novidades do canal Tudo bem? Então bora pro react E não ache estranho porque eu vou aparecer com outro visual Porque eu vou gravar isso no outro dia, tá? Faz parte E pra gente aproveitar direitinho esse react A gente vai primeiro assistir o vídeo e depois eu vou comentar a cada trecho O que eu acho que é importante Porque daí fica mais, né, o vídeo fica mais fluido Oi pessoal, hoje nós vamos ver o que os americanos acham de pessoas que estão estudando inglês E o que eles sabem sobre o Brasil O que é seu nome? O meu nome é Kyle Tett O meu nome é Darlene O meu nome é Renée O meu nome é Jordan Naziel O que é você? Eu sou de Southern California Eu moro em West Hills, California E eu moro em Simi Valley Eu moro de Baltimore, Maryland, você pode ver com o accento O que você acha de pessoas que estão aprendendo a seconda? Eu acho que é ótimo E oferece mais oportunidade de viajar o mundo e conversar com outras pessoas Eu acho que aprender inglês é necessário para qualquer país que você vai para Porque onde você vai, todo mundo está falando inglês E então o que o idioma é Então eu acho que é importante esses dias Eu acho que é maravilhoso Eu acho que nossos filhos aqui Deve ser aprendendo outras línguas Deve ser bem antes Eu acho que é uma coisa maravilhosa Eu acho que é uma coisa mais desafiante E para mim, eu acho que é muito admirable Porque eu não gosto de fazer Eu estou tentando aprender espanhol enquanto falamos E eu acho que é muito possível É muito útil Mas eu acho que é muito difícil Então, para aqueles faladores de bilingüe Muito amor para vocês Porque não é fácil Você pode dizer algo em português? Tudo bem? Como vai você? Eu não sei o que dizer depois E o que você sabe sobre o Brasil? Eu sei que é um lugar muito diverso Há tantas regiões diferentes Com tantas pessoas diferentes De todo o mundo Bem, eu visitei uma vez como turista O que me pareceu é o que eu senti O que eu senti Com a gente na rua E a gente no dia Feltu bem jovem para mim Eu não sei muito sobre o Brasil Mas eu tive que ter famílias E ter que aprender a língua E eles adiverem o idioma E eu amo o meu segundo Ele viveu lá por um pouco Mas é uma lugar que eu amo para ir Eu sei que é uma lugar que eu amo para ir Mas eu sei que há muita esperança E eu penso sobre a grande Estátua de Jesus que está ali No Rio de Janeiro Eu acho que É O Redeemer O Redeemer E aí? O que será que você entenderia Se não estivesse com legenda Nem em português e nem em inglês? Você já parou para fazer essa reflexão? Agora vamos lá Vamos assistir o vídeo Agora eu vou dar o meu espetáculo Oi galera Hoje nós vamos ver o que os americanos Acham de pessoas que estão estudando inglês E o que eles sabem sobre o Brasil What's your name? My name is Kyle Teh Pergunta básica, né gente? Começar uma conversa What's your name? Kyle Teh Aqui ele falou primeiro o nome dele E também o sobrenome, tá? Mas olha só como o pessoal Vai se apresentar agora na sequência My name is Darlene My name is Renee My name is Jordan Isaiah Jordan Isaiah Esse aqui é um nome composto É como se fosse uma Maria Clara Ana Luisa Jordan Isaiah Where are you from? Where are you from? Where are you from? Inclusive eu já falei pra vocês, né? Na aula de como iniciar uma conversa Mesmo no nível básico E where are you from? De onde você é? E olha só como cada um deles Vai responder de uma forma diferente Olha só o que o Kyle vai falar I'm from Southern California I'm from Southern California Ou seja, eu sou do Sul da Califórnia Ele não especificou uma cidade Ele falou Sul da Califórnia Sul de um estado I live in West Hills, California And I live in Simi Valley I live Eu perguntei Where are you from? E elas responderam com I live Ou seja, as nativas estão erradas Então por que que você fica neurado, né? Por que que você fica neurado? Não precisa ficar neurado, ok? Então sem estresse, gente Elas só falaram onde elas moram Não necessariamente de onde elas são Mas tá valendo Segue I'm originally from Baltimore, Maryland I'm originally from Baltimore, Maryland You can tell by the accent Tell by the accent Vou até voltar aqui pra vocês perceberem I live in Simi Valley I'm originally from Baltimore, Maryland You can tell by the accent Legal, né? Então se você já tem um pouquinho mais de experiência com o inglês Talvez ao longo do vídeo você vai sentir que o Jordan fala um pouquinho diferente Da Darlene Da René E também do Kyle O que você acha das pessoas que estão aprendendo uma língua segunda? Eu acho que é ótimo E oferece mais oportunidades de viajar o mundo e falar com outras pessoas Eu acho que aprender inglês é necessário para qualquer país que você vai para Porque onde você vai, todo mundo está falando inglês E o que seja o idioma nativo Então eu acho que é imperativo esses dias Eu acho que é imperativo esses dias Eu acho que é imperativo esses dias Eu acho que é indispensável nos dias de hoje Muito bacana, né? Então o Kyle focou mais nessa questão de explorar Poder viajar e ter mais oportunidades E a René já falou Não importa pra onde você vai Todo mundo vai ter o inglês como segundo idioma Pra você conseguir se comunicar, né? Então é indispensável Eu acho que é maravilhoso Eu acho que nossos jovens aqui deveriam aprender outras línguas desde o início Eu acho que é uma coisa maravilhosa Ela é muito fofa Ela focou mais nessa questão de você ter mais experiências E conseguir falar com outras pessoas, né? Que inclusive as crianças dos Estados Unidos Deveriam aprender outros idiomas também Uma das coisas mais desafiadoras Uma das coisas mais desafiadoras Então aprender um idioma É uma das coisas mais difíceis de se fazer Eu acho que é muito admirável Porque eu não estou bem Eu estou tentando aprender espanhol enquanto falamos E eu acho que é muito possível É muito útil Mas eu acho que é muito difícil de fazer Então... Para aqueles faladores bilingues Muito amor para vocês Né? Então para vocês Pessoas falantes, né? Bilingües Muito carinho e muito respeito Muita admiração por vocês Porque não é fácil Can you say se não tem em português? Você consegue falar alguma coisa em português? Ai gente, acabei de ver o que ele vai falar aqui, ó To the bank Olha como o tradutor fez isso, gente Tudo bem? O AI entendeu o que é to the bank? Tudo bem? Como vai você? Eu não sei o que dizer depois disso E não é justa essa pergunta com o Caio Porque ele já foi pro Brasil uma vez Ele foi como missionário pro Brasil Então por isso que ele sabe falar Oi, tudo bem Ele sabe outras coisas também E o que você sabe sobre o Brasil? Eu sei que é um lugar muito diverso Há tantas regiões diferentes Com tantas pessoas diferentes De todo o mundo Muito legal essa percepção, né? Que o Brasil é muito diverso culturalmente Muito rico culturalmente Eu visitei lá uma vez como turista O que vem à minha mente É o quão feliz Que eu senti com as pessoas Ela é muito fofa Então o que vem na mente dela É a felicidade, a alegria Das pessoas na rua E da forma com que ela foi recebida A rua e a forma com que ela foi recebida A rua e a rua E a forma com que ela foi recebida Eu senti muito alegre para mim Eu não sei muito sobre o Brasil Mas eu tive que ter famílias Que vão lá e aprender a língua E eles amavam lá E o meu segundo pai Ele vivia lá por um pouco Mas é algum lugar que eu gostaria de ir Então nunca foi Mas gostaria de ir Teve pessoas da família Que já foram e aprenderam português Bacana! Próximo! Já é uma opinião diferente, né? Que pode ser um dos lugares mais perigosos do mundo Mas... Mas... Então ele falou Ah, eu sei que tem muita esperança lá Né? A percepção dele E também ele falou Ou seja, a grande estátua de Jesus Ele não sabia o nome exato Mas ele sabia o que representa Então assim É aquele negócio que eu sempre falo para vocês Talvez você não saiba um termo específico Uma palavra específica Mas você sabe explicar de outra forma Foi exatamente isso que ele fez Vou até voltar para vocês verem Você sabe que... Tem muita esperança lá E eu penso sobre a grande estátua de Jesus Que está lá no Rio de Janeiro Acho que Sim! O Redeemer O Redeemer Show! Próximo vídeo! Bora! Agora temos pessoas diferentes E elas vão se apresentar de novo, tá? Então vamos treinando aí! Ok, qual é o seu nome? Eu sou Marcia Clark Meu nome é Steve Eu sou April Eu sou Karna Tom Meu nome é John Meu nome é Clifton Clark Where are you from? I was originally born in... Originally born? Born in Nottingham, England I was born there, originally Simi Valley, California Actually, Virginia Southern California I am from California I am from the great city called Nottingham In the United Kingdom In the United Kingdom Ooh I am from Simi Valley, California, United States What's the capital of Brazil? Do you know? I want to say... Automatico is Rio, but it's not... It's not Rio It is the other place Hmm... Rio? Is it Rio de Janeiro? São Paulo? São Paulo? Is it São Paulo? No So it's neither one of those? No Rio? Oh man I guess I'm not sure Brasilia? That was fast Have you ever tried any Brazilian food? Yes And do you like it? I love Brazilian food Lots of meat Meat Barbecue Brazilian Barbecue Brazilian Barbecue That's what it was Maybe once I couldn't tell you what it was Was it good? It was good I enjoyed it That I know of, no Oh yes I love that restaurant called... That's great Do you know how to speak any word in Portuguese? Anything? Bom dia Oi Obrigado I can say Brazilian Brazilian is good It's in Portuguese I do know, but I'm under pressure Do you know what I do for a living? Yeah, you are... So you're an influencer But also you're a professor How to say that in Portuguese? Professor Yeah, professora Professora Yeah Ai gente, eu amo esse vídeo Agora vamos voltar aí com pitacos Ok, what's your name? I am Marcia Clark I am Marcia Clark Então não tem nenhum problema você usar separado Você não precisa usar o I am contraído como I'm Mas... My name is Steve My name is Steve Então a resposta mais completa Meu nome é Steve Próxima I'm April I'm April I'm April Aqui sim, tá contraído, beleza? I'm Karna I'm Karna Tom 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 Não falou nada Então a gente tem todas as opções aqui My name is I am I'm E só o nome My name is John My name is Clifton Clark Nome e sobrenome Where are you from? I was originally born in... Originally born Gente... Ela se pegou perguntando Será que você tá certa? I am originally born Ou seja, eu nasci de verdade Ou seja, minhas origens são E ela se perguntou Nossa, mas será que isso aqui tá redundante? Esse foi o questionamento dela, né? Porque se é originally Quer dizer que é onde você nasceu, né? Tipo assim Mas ela seguiu e ela enfatizou essa estrutura que ela usou Então tá tudo certo Born in Nottingham, England I was born there originally Simi Valley, California Actually, Virginia Pronto, então agora a gente já tem um pouquinho mais, né? Estamos bem diversificados Temos a Marcia Clark e o Clifton Clark Eles são da England, né? Do United Kingdom Eles são britânicos Temos o pessoal da Califórnia E temos agora aí porque é de Virginia Que também fica na outra costa dos Estados Unidos Califórnia tá do lado esquerdo Virginia tá do lado direito Northern California I'm from California I'm from Vocês separaram no I'm from California I'm from California Olha só Virginia Southern California I'm from California I'm from California I'm from the great city called Nottingham In the United Kingdom Ooh Alright Alright I'm from Simi Valley, California United States Aí temos cidade, estado e país Entendeu? Entendeu? Qual que é a capital do Brasil? Qual que é a capital do Brasil? Você sabe? Eu quero dizer Automaticamente é real Automaticamente é real Rio Rio? Rio? Rio de Janeiro? São Paulo? São Paulo? Não Então não é nenhum desses? Não Olha essa estrutura que legal Então não é nenhum dos dois 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 E eu disse não Não é nenhum dos dois Não é nem Rio nem São Paulo Ah, você? Oh, cara. Eu acho que não sei. Eu acho que não sei. Bom, eu acho que eu não tenho certeza, eu acho que eu não sei. Você? Isso foi rápido. Você já tentou alguma comida brasileira? Você já tentou alguma comida brasileira? Você pode experimentar, ok? Então, por isso que eu não perguntei. Eu poderia ter perguntado, tá? Did you try Brazilian food? Não estaria errado. Não estaria errado. Eu só estou tentando te ensinar qual que é o uso do presente perfeito, tá? Conecta o passado, todo o seu passado, até o presente momento. Então, não é algo que começou e acabou no passado. Como é o uso principal do Simple Past, tá? Tem aula tudo pra vocês aqui embaixo. Tudo, o link tá aqui embaixo. Sim. E você gostou? Eu amo a comida brasileira. Muita carne. Muita carne. Barbecue. Brazilian barbecue. Brazilian barbecue. Então, ó, churrasco brasileiro a gente chama de Brazilian barbecue. Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se você fala barbecue, eles vão fazer, tipo assim, um hot dog e um hambúrguer. Sendo que o hot dog é só a salsicha com pão e o hambúrguer é a carne com o filete, assim, quadradinho de queijo e o pão. Ai, gente, esse povo tem que andar nas ruas de São Paulo pra experimentar um dogão preensado com purê de batata que tem na frente da faculdade. Amava no meu break com isso aí, gente. Nossa! Era o meu luxo. Dava as aulas, pegava um dogão, subia pras aulas. Ok, é assim que era. Talvez uma vez, mas eu não podia te dizer o que era. Talvez uma vez. Talvez, talvez uma vez só. Mas eu não consigo te falar o que era, na real. Né? Então, olha só esse though no final da frase, né? Basicamente, ele tá falando o que sim e depois ele tá negando, né? Então, ah, sim, mas eu não consigo te falar o que que era, sabe? Então, esse though é pra dar essa confirmada. Se vocês quiserem uma aula só sobre o though, comenta though aqui embaixo que eu trago pra vocês. Lembrando que tem uma aula já falando de várias palavras que tem TH e que geralmente a gente tem dificuldade de pronunciar. Então, se você quiser também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, foi bom? Foi bom, eu gostei. That I know of, não. That I know of, não. Então, você já experimentou comida brasileira? That I know of, não. Então, que eu saiba, não. Então, ele não se lembra se ele já experimentou comida brasileira ou não. Vocês conheciam essa? That I know of, não. Oh, sim. Eu amo esse restaurante chamado... A jogadinha de ombro, gente. Trou as caviar. Isso é bom. Você sabe como falar qualquer palavra em português? Qualquer coisa. Já perguntamos da capital. Já vimos se eles experimentaram algum tipo de comida brasileira. Agora, se eles sabem falar alguma coisa em português. Bom dia. Oi. Obrigado. Eu posso dizer Brasil, sim. Brasil é bom. É em português. Eu sei, mas estou sob pressão. Olha só essa frase. Volta aqui. Eu sei sim, mas eu estou sob pressão. Então, olha aqui o do usado numa frase afirmativa, né? Pra enfatizar. I do know. Sim. Eu sei sim, mas eu estou sob pressão. Eu estou sob pressão. Do you know what I do for a living? Então, eu perguntei pra ele. Você sabe o que eu faço? Porque, lembrando, gente. Todas essas pessoas que eu falei aí são pessoas que eu conheço, tá bom? Aqui também a legenda está errada. Você é uma influenciadora, vai. Porque ele sabe que eu tenho as minhas redes sociais. Ele sabe que eu estava querendo isso para as minhas redes sociais. Mas ele sabe que eu sou professora, né? Então, você é um influenciador. Mas também você é um professor, né? Você é um professor. Como eu digo isso em português? Professor. Sim. Professora. Professora. Sim. Professora. Ai, gente, eu amo esse vídeo. Toda vez que eu assisto, eu curto pra caramba. Próximo vídeo. Agora nós vamos ver o que os gringos acham, qual que é a reação deles quando eles escutam um sotaque. E aí, tem problema você ter sotaque? Qual é a sua reação quando você ouve um acento? Todo mundo tem um acento. Para mim, eles têm dado um grande esforço para aprender uma nova língua. Living in America, todo mundo diz que eu tenho um acento. Mas eu continuo dizendo que eles têm um acento. Todo mundo tem um acento. E eu amo o acento, para ouvir o que as pessoas vêm. Eu acho que ele traz diversidade, ele traz riqueza, e ele traz um local de uma cidade, e eu amo isso. Eu amo isso. Especialmente o seu acento. Muito? Oh, sim. Mas você é mais e mais britânico-americano. Eu sou um britânico. É muito neutro. Às vezes eu acho que é engraçado, mas eu acho que todos os países acham que é engraçado quando alguém tenta falar sua língua. Então, às vezes eu acho que é engraçado, mas eu acho que é engraçado. Eu acho que é engraçado, porque então significa que eles não são necessariamente de aqui, e eu gostaria de aprender mais sobre eles. Curios. Curios. Onde você é de? Dê-me o seu story. O que broughte você aqui? Eu tento de decipher onde eles são, mas por exemplo, mas por exemplo, eu tento de decipher. Você quer ouvir o que as pessoas dizem, então você diz, Oh, eu posso ouvir que você tem um acento, então há um background, há um histórico, há um culturado, então, eu quero saber mais sobre você. Então você fica curioso sobre isso? Oh, absolutamente curioso sobre os acentos. Ai, gente, eu adoro essa galera, viu? Agora vamos de pitacos. Qual é a sua reação quando você ouve um acento? Todo mundo tem um acento. Pronto, o vídeo já podia ter terminado aqui, né? Todo mundo tem um acento. Então, todo mundo tem o sotaque. Então, não importa, sempre quando a gente está pensando de forma macro, e assim, bem macro mesmo, ah, o sotaque americano, o sotaque britânico, gente, quantas milhares de variações não existem embaixo dessas umbrellas, né? Embaixo desses guarda-chuvas aí. Por que é que nem no português? Ah, e o português do Brasil é diferente do português de Portugal? Sim. Mas quantas variações do nosso próprio idioma a gente não tem dentro do nosso próprio país? Então, todo mundo, literalmente, todo mundo do planeta inteiro tem sotaque. Um beijo pra você. Então, pra mim, mostra que eles se dedicaram muito, se esforçaram muito pra aprender um novo idioma. Vivendo na América, todo mundo diz que eu tenho um acento. Mas eu continuo dizendo que eles têm um acento. Todo mundo tem um acento. Então, ela morando hoje nos Estados Unidos, todo mundo fala que ela é que tem o sotaque. Porque ela vem de um país diferente, sendo que, teoricamente, o inglês surgiu de onde ela veio. Aí ela brinca que eles têm o sotaque. Mas, enfim, é só brincadeira. Todo mundo tem sotaque. E eu gosto de sotaque justamente pra conseguir sentir de onde a pessoa é. Diversidade, riqueza, cultural. E eu gosto de sotaque, especialmente o seu acento. Sério? Oh, sim! Mas você está ficando mais e mais britânico e americano. Aí ele fala, eu gosto de sotaque, especialmente o seu. Aí eu falei, de sério, ele falou, aham. Especialmente porque agora você está ficando cada vez mais britânica-americana. Porque eu convivo muito com eles. Então, tem coisa que eu falo mais britânica. E eu falo e eu vivo aqui nos Estados Unidos. Então, assim, né? E eu aprendi inglês americano também. Enfim. Gente, adoro. É britânica! Então, ele falou, ah, pra mim é neutro, mas eu entendo que pra todas as nações deve ser engraçado quando alguém tenta falar o idioma, né, daquele país. Então, às vezes eu encontro humor em it, então às vezes eu acho engraçado. Mas se não, tô neutro. Eu fico emocionada, na verdade, porque então significa que talvez eles não são necessariamente daqui. Então, ela falou, ah, eu fico bem animada porque não necessariamente eles são daqui. Então, veja bem. Sotaque pode ser daqui, mas às vezes não necessariamente eles não são daqui. E eu gosto de aprender mais sobre eles. Para aprender mais sobre a pessoa. Ela quer aprender mais, conhecer mais a pessoa. Curiosa, curiosa, de onde você está? Conte-me a sua história, o que você trouxe aqui? Olha essa sequência de perguntas. Sim, curiosa, de onde você está? De onde você está? Eu tento decifrar de onde a pessoa é, pelo sotaque dela, eu tento decifrar. Você quer ouvir o que as pessoas dizem, então você diz, oh, eu posso ouvir que você tem um acento. Então, tem uma background, tem uma história, tem uma cultura. Então, nela quer ouvir justamente para saber que, ah, tem uma coisinha aí. Então, tem uma história, tem um histórico, tem cultura, é diferente, né? Personally, I just want to know more about you. So, you get curious about it? Oh, absolutely curious about accents. Ok, próximo vídeo. Agora, vamos ver se os gringos sabem da importância do inglês. Ou será que eles não estão sabendo o que está acontecendo por aí? What's your opinion on the importance of learning and speaking English? A lot of places speak English. So, it's kind of a good idea to learn English. Not because English is any better than any other language, but because it can allow you to travel more places. So, it's important. Excellent. Especially when you've got a brilliant professor that is so good in English, so good in Portuguese, it makes it so much easier. I know that English can open a lot of opportunities for travel, education, and business. So, I know it can really just open doors as a language. Excellent. It seems like English is a universal language. Particularly for business and education, yes. I want to say having it for a second language is pretty valuable, likely for business or for education, or maybe even healthcare and things like that. A lot of places speak English. So, it's kind of a good idea to learn English. Not because English is any better than any other language, but because it can allow you to travel more places. Preach. É sobre isso. Preach, preach, preach. Gente, eu sempre falo pra vocês, né, por que a gente tem que aprender inglês? Por conta do histórico, por conta de como as coisas se desenvolveram ao longo da história da humanidade, por conta de como as coisas são hoje em dia, e é isso, é o que nós temos. E é exatamente isso que o Clifton falou, é uma questão de que não é que o inglês é melhor do que nenhum outro idioma. Não. Inclusive, ele também sabe falar outros idiomas, ele morou em Gana durante 10 anos, enfim. Então, ele sabe da importância do inglês pra se comunicar com outras pessoas ao redor do mundo. É isso. So, it's important. Excellent. Especially when you've got a brilliant professor. Ele é muito puxa-saco, gente, adoro. Amigos, é pra isso. That is so good in English, so good in Portuguese, it makes it so much easier. Ah, ele é professor, tá? Professor tanto na Inglaterra quanto aqui nos Estados Unidos. Universitário. I know that English can open a lot of opportunities for travel, education and business, so. Então, pra viagem, educação e negócios. Oh, I know it can really just open doors as a language. Ah, e detalhe, tá? Esses dois que estão do lado direito, quer dizer, de mim, do lado esquerdo pra vocês, a Karna e o Tom, eles são um casal e eles são professores. Inclusive, o Tom trabalhava como diretor de escola aqui nos Estados Unidos. Excelente. It seems like English is a universal language. Universal language, então a língua universal, certo? Particularly for business and education, yes. Mais uma vez, educação e negócios. I want to say having it for a second language is pretty valuable, likely for business or for education, or maybe even health care. Health care. Health care. Pra questões de saúde, né? Plano de saúde. And things like that. Show. Próximo vídeo. Agora, qual será que é o conselho que os gringos têm pra você que tá aprendendo inglês? Vamos lá. Is there anything that you'd like to say for people who are learning English? Keep going. I'm impressed. If you learn more than one language, I'm impressed. I don't. Do a little bit every single day. It's a marathon, it's not a sprint. Learn a little bit every day and you'll get there. That's my word. I'm also a professor. So what I'm saying is true. You better listen. Yes. It's backed by a PhD. Try to immerse yourself as much as you possibly can by speaking to other people back and forth, using it as much as you can. There's a saying, more grease to your elbow. You are the bomb because I've been trying to learn languages forever. So if you can do it, I just want whatever you, whatever it is that you take will help you. I want that. Keep going at it. I know that bilingualism is so important. And if you even have multiple languages, that's awesome. And honestly, I think it makes you smarter than everyone else because it actually helps your brain develop differently. So keep at it. É, galera. Is there anything that you'd like to say for people who are learning English? Keep going. I'm impressed. If you learn more than one language, I'm impressed. Keep going. I'm impressed. If you know more than one language, I'm impressed. Então, continua. Eu tô impressionada, né? Eu fico impressionada. Se você sabe mais do que um idioma, é isso. I don't. I don't. I don't. Eu não falo mais isso de um idioma. Do a little bit every single day. Do a little bit every single day. Se eu tivesse pedido pro pastor falar isso, não teria dado certo, gente. Passa um pouquinho cada dia. It's a marathon, it's not a sprint. Então é uma maratona, né? É algo a longo termo, né? Não um tiro, né? Quando a gente fala um negócio de corrida, também é um tiro, né? Sprint. Learn a little bit every day and you'll get there. Yes. And you will get there. E você vai chegar lá. That's my word. I'm also a professor. Ele também é professor. What I'm saying is true. You better listen. Yes. It's backed by a PhD. It's backed by a PhD. Ele tá falando, ah, não. Então tem o selo de aprovação porque ele é doutor, né? PhD. Try to immerse yourself as much as you possibly can by... Try to immerse yourself as much as you can. Então tente fazer essa imersão o máximo que você conseguir. By speaking to other people back... By speaking to other people back and forth. Então, por conversar, falar com outras pessoas, back and forth é várias vezes, ok? Back and forth. Inclusive, eu já falei sobre essa expressão em uma das nossas lives sobre expressões diárias, hein? By speaking to other people back and forth, using it as much as you can. Então pra usar o idioma o máximo que você puder. This is saying more grease to your elbow. You are the bomb. Because I've been trying to learn languages forever. É no sentido de que você é demais. E ela ainda fala, you're the bomb, né? Você é demais. If you can do it, I just want whatever you... Whatever it is that you take or help you, I want that. Aí ela fala, eu não sei o que você tá tomando. Qualquer coisa que tá te ajudando, eu quero isso aí. I keep going at it. Keep going at it. Continua estudando, continua se dedicando. Keep going at it. I know that bilingualism... I know that bilingualism... I know that bilingualism... Ela segura ali no... Né? Vamos lá, escuta isso aí de novo, ó. Some is some is bilingualism. It's bilingualism. It's bilingualism is so important. And if you even have multiple languages, that's awesome. Então, né? Bilingualism. Ser bilingüe é algo muito bom. Principalmente se você tiver mais que dois idiomas, né? And, honestly, I think it makes you smarter than everyone else. E, sinceramente, isso te faz mais inteligente de que todo mundo. Because it actually... Actually helps your brain develop differently. Porque, na verdade, ajuda o seu cérebro a se desenvolver de uma forma diferente. É verdade. Keep going at it. É isso, guys. Se você achou que acabou, não. Eu separei um trechinho mais especial e vou deixar no final do vídeo pra vocês. Lembrando também que eu vou deixar todos os links desses vídeos que eu mostrei ao longo desse vídeo aqui, aqui embaixo na descrição. Eles são vídeos que estão bloqueados no meu canal. Eu não vou publicar. É só pra quem estiver assistindo aqui esse conteúdo. Porque alguns ficaram com menos de um minuto. Outros ficaram com mais de um minuto. Então, teve conteúdo que ficou, tipo assim, com um minuto e cinco e entrou como um vídeo completo do YouTube. Isso vai estragar o meu canal. Então, se você quiser assistir, o link tá aqui embaixo. Aí você pode assistir quantas vezes você quiser, com calma, respirar fundo e tá tudo certo. E aí, o que você achou? E antes de eu falar qualquer coisa, já deixa aqui embaixo quais são as perguntas que você gostaria que eu fizesse da próxima vez que eu for gravar um vídeo desse jeito. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Qual que foi a pergunta que você tinha mais curiosidade de saber a resposta? E qual que foi a resposta mais inusitada e mais diferente? A questão é, é sempre muito interessante ver como as outras pessoas pensam e como as coisas funcionam em outros países e em outras culturas. Claro que não existe certo, não existe errado, não existe uma cultura que é melhor que a outra. Não é a minha intenção com esse vídeo, obviamente, levantar nenhum debate nesse aspecto. E sim pra trazer reflexões. Mas reflexões positivas em relação ao inglês, reflexões positivas em relação da importância de estar em contato com outras culturas e sempre aprender. Então é isso, guys. E se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo que eu quero saber. Mas é claro, já deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário e também ative o sino de notificações pra você não perder nada, nada, nada aqui do canal. E você também podia dar uma força, compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo também. Lembrando que aqui no canal vocês encontram muitas dicas de inglês, muitos reacts, inglês com música, tudo que você pode imaginar relacionado a inglês a gente tem aqui. Então vem, se inscreve, vai, clica aí. Bom, e se você ficou aqui até o final, eu quero saber. Então a gente já sabe que pra gente aprender inglês e alcançar a fluência, precisamos praticar muitas vezes, repetidas vezes. Ou seja, practice back and forth. E eu quero ter certeza que você tá saindo desse vídeo aqui com essa expressão na ponta da língua, back and forth. Algo que você faz muitas vezes, back and forth. So we're gonna practice back and forth. Ficou aqui? Practice back and forth. Beleza? Então fica agora com os bloopers. Você quer nos joinha, Tom? O que é isso? É para os meus sociais sobre inglês. Se joinha! Ok. Obrigada. Bem-vindo. Obrigada, Steve. Você é bem-vindo. Obrigada, pastor. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Você é bem-vindo. Obrigada, John. Obrigada. Obrigada por me joinha hoje e espero te ver na próxima. Tchau.